Oi gente, sejam muito bem-vindos, eu sou a Ruiva da Roça, é um prazer ter vocês aqui assistindo a gente Não esquece de deixar o seu like, deixar seus comentários, compartilhar o vídeo para mais pessoas conhecerem a gente E hoje é um dia que eu estou muito feliz, porque sabe quem que veio aqui? Meu pai e minha mãe veio aqui na minha casa, estou super feliz, vai ser uma visita super rápida Eles vão almoçar só e buscar umas vacas que meu pai comprou do Fábio, eu vou mostrar para vocês aqui Mas logo eles já vão embora, mas que negócio, antes pouco do que nada, né? Vocês sempre pedem no canal o encontro do tio Chicão com meu pai, eles já se conhecem, são amigos já, mas vocês nunca viram eles juntos Então está aqui hoje, isso aqui é minha mãe Angelita, vem cá Davi, essa aqui é minha mãe Angelita, meu pai Marcos e está aqui junto a gente e o tio Chicão, gente Bom, vocês achavam que eu não conhecia o Marco, né? Se você não conhecer o Marco, você não vai conhecer o outro lado bom da família Porque quando eu conheci a Maria, que hoje é esposa do Fábio, eu já achei ela uma pessoa interessante Eu falei, gente, mas como é que esse menino andou tanto por esse mundo afora aí e foi achar essa menina interessante lá naquele lugar Porque era longe para valer, porque ele ia para lá e ficava treidinho, eu falei, mas será que é longe mesmo? Aí depois eu achava uma pessoa interessante, depois descobri que além de interessante, era uma pessoa boa de lidar, uma pessoa que a gente ama e gosta e respeita muito aqui Então se eu não conhecesse o Marco, não ia ter graça aí Então eu conheço o Marco, né Marco? Eu? Então é isso aí, esse aqui é o outro lado bom da família Além de ser uma pessoa boa, é um parceirão também É um cara que recebeu bem o Fábio lá na família dele Nem atirou nele Nem armeitinho Na época ele estava desarmado Está desarmado Logo que o Fábio também fez uma pesquisa de campo, não é bobo já chegar lá para tomar um tiro Ah, não é bobo não, né? Mas então é assim que funciona, a gente conhece o Marco e é um prazer enorme, Marco, saber que você é pai dessa pessoa tão abençoada que é a Maria É uma pessoa que me trata tão bem aqui, que respeita muito a gente e a gente respeita muito ela aqui também O Brasil é todo meu, nós... A mesma coisa que nós falamos do Marco, nós falamos da Angelita, que é a mãe da Maria, que educou, né? Verdade Então a gente tem um rock caminho por vocês também, não só pelo Marco, mas por você também, por ser mãe da Maria e pela educação que a Maria tem Eu também gostei muito de conhecer a família do Fábio, a família Grifo também E uma pessoa maravilhosa E você está certa em falar que a minha filha é essa pessoa, porque a minha filha é o meu orgulho Ah, eu amo você É isso aí É isso aí É isso aí E não mais é isso, o pessoal no canal fica sabendo aí que o Marco é só um parceiro aqui E nós vai estar sempre gravando umas coisas pra vocês aí, ele grava de lá e eu gravo de cá e sai no canal e vocês assistem aí E logo mais aí vamos levar o Tichicão lá em Carvalho, véi Vamos Deus quiser Deus quiser Deus quiser O Maracu é um prato caipira lá na casa da Angelita Com um pirão lá, que ela faz, que é um espetáculo lá Qualquer dia desse, vai ser mais um motivo pra eu comer mais uma vez no pirão lá E o Davi tá aqui, o Tichão, meu sogro, a sogrinha E é isso gente, nossa família é muito unida, graças a Deus A Maria foi gravar o Fábio e eu tava perto com a Barra me gravando Aí depois de gravar ela e eu tava perto com a Barra me gravando Eu achei, eu não, eu não levava isso aí, não é questão de levar a sério Eu não, parece que eu não tinha fé nisso Depois eu comecei a ver o comentário das pessoas Quando você vê as pessoas comentando, cara, aí que vem a responsabilidade É verdade Vocês viram de um comentário de uma senhora lá de São Paulo, ela tem 70 anos O cara, o que aquela senhora falou do vídeo do canal Falou da minha pessoa, falou da Maria, falou do Fábio Falou da natureza que a gente grava aqui, que ela assiste lá com 70 anos de idade Uma pessoa de 70 anos tirou um tempinho pra ver o seu vídeo É uma responsabilidade tão grande Aí eu comecei a levar a sério Eu como falei, gente, a gente que leva um produto desse pra dentro da casa das pessoas A gente tem que fazer um negócio legal Porque tem gente igual a gente assistindo É verdade Aí vem o Pedro lá, filho do Léo O Pedro dessa maninha assim, querendo conhecer o tio Kikão Falei, olha por você ver Aí o Léo, com uma preocupação lá, mandou o Fábio conversar comigo antes Falou, fala pro Kikão, que aí não consegue falar Kikão Ele fala tio Kikão Já prepara o Kikão aí Eu falei, cara, que que é isso? Aí quando eu descobri que o Léo gostava do meu vídeo junto com eles Eu falei, gente, isso aí é uma responsabilidade muito grande Tem criança lá do outro lado assistindo Verdade Então se a gente sabe fazer alguma coisa Se essa coisa que a gente faz, as pessoas gostam, por que não fazer? Então tem que fazer isso pra nós E outra coisa, o fato de você ver a Maria e o Fábio, que são jovens Empenhados nisso, trabalhando nessa área A gente que já é mais velho, que já viu o pulo da mula A gente tem mais é que apoiar Verdade Porque é mais quanto que a gente já ralou pra ter o que a gente tem hoje Agora se causa e eles puder ter o que a gente já tem E nunca pelo caminho mais fácil, não é mais legal Então a gente tem que fazer o que a gente puder, né E a gente já vai almoçar aqui Arroz, feijão, macarrão, mandioquinha frita Carne de porco na gordura E frango assado, gente E olha gente, as vacas que o pai comprou foi a onça Que vocês tanto gostam que ela Vai ser a última vez que vocês vão vê-la aqui Mas vocês vão vê-la lá na casa do pai E é madrugada Madrugada, madrugada, madrugada Isso aqui é madrugada Aí o gado tava aqui nesse pastinho aqui embaixo de casa Aí tá separando aqui O sotião tá ali tocando por dentro O Fábio e o Darly Tá ali tentando negociar uma vaca O Darly que trouxe meu pai com a minha mãe Ele é o boiadeiro lá de Carvalhos Ele sempre compra gado O Fábio tá querendo vender uma vaca pra ele Mas ele não tá afim de levar hoje não Esse tá difícil pra entrar num acordo do preço Olha lá o gado saindo lá O Darly tá vindo na frente Meu pai tá tocando ali o gado Pra gente colocar no caminhão É a madrugada, a onça, a rainha e a cachoeira Com o burro na frente sempre a mancha O que mãe? Com o burro na frente sempre a mancha A gente ainda não tem embarcador lá em casa Então vai usar o embarcador do tio do Fábio aqui Se Deus quiser logo a gente vai fazer o embarcador lá em casa Mas colocar gado no caminhão sem embarcador não tem jeito né gente Então a gente pediu pra ele Ele graças a Deus deixou a gente vai colocar aqui O gado já tá tudo dentro do caminhão Rumo a Carvalhos né Do jeito que é bom a hora da chegada É triste a hora da partida né gente As vacas já tá tudo aqui dentro do caminhão Indo lá pra minha terra Ter que ver a minha mãezinha com meu pai vindo não é fácil Meu coração vai junto É muito difícil Deve que vocês voltem mais vezes Vem aqui em casa 3 em 3 Vem buscar fogo Mas é que quem tira leite sabe né gente Não é falta de vontade de vinho É que o leite não tem como deixar né meu pai É muito difícil alguém pra ficar lá Então os meus irmãos Hoje o meu irmão Antônio Marcos ficou ajudando lá Meu primo que ficou lá Mas o que importa é que a gente ama demais o outro Vem, agora nossa a jampinha Muita gente vai rar Só uma para a gente O que importa é nossa Fui lá dentro, troquei a roupa Agora a gente vai começar a tirar o leite da tarde aqui O Chichão foi lá buscar as vacas E gente, nossa, eu tô com o coração assim Parece que tá um buraco, sabe? E nossa, gente, quando os meus pais vêm aqui Assim, é uma felicidade tão grande quando eles chegam No momento que eles estão aqui Mas aí quando eles vão embora Eu fico sentindo um vazio tão grande, sabe? E assim, aí eu fico olhando pros lugarzinhos Onde eles sentaram Parece que eu fico beleza em cada cantinho Assim, das coisas que eles falaram Assim, nas conversas Às vezes assim, ah, que bonito aquele galo Aí depois, toda vez que eu olho no galo Eu lembro deles E assim, nossa, gente, tem que dar muito valor nos pais Porque isso é tudo na vida da gente, né? E eu sempre fico pensando assim Se eu sinto essa falta quando eles vão embora Pra casa deles Eu sei que graças a Deus eles estão bem, né? Imagina Deus me ligar de falta deles Mesmo, no dia Nossa, não quero nem pensar Então por isso que a gente tem que dar valor Demais na família Porque essa é a coisa mais importante que a gente tem, né? É a maior riqueza que a gente tem É a família Então você que tem o pai e sua mãe perto Valoriza Não perde tempo brigando com sua mãe e seu pai, não Porque tem gente que mora longe dos pais Eu gostaria tanto de poder ver mais Igual eu Igual tem gente que mora, às vezes, em outro país Longe dos pais E não é fácil, não É foda Mas é isso, né? Bora tirar leite O bom é que o Fábio é um ótimo marido pra mim Eu tenho o Davi Tenho os meus sogros aqui Que é igual se fossem meus pais também E que nem é Eu venho aqui pro rancho Nós vai tirar leite Vai mexer com as vacas Vai aliviando, né? A tristeza Vai dando uma paz Pra até passar, né? Essa saudade já Os poros ficavam ali Já tô com saudade Aí agora o tio Chicão tá vindo tocando O resto dos bezerros Que ficou pra trás Os bezerros e o boi O boi tá bem bravo Pegando os outros Então tem que ter uma cautela Pra tocar ele na estrada Ó o tio Chicão Que o Tião tá levando eles Lá pra Vargem Que vocês estão acostumados a ver O Tião já colocou a Cinderela pra dentro Já amarrou o xodó dele Ei, vaca mimada Ela até fala, né? Ah, ela fala, gente É, importante Vou deixar pra vocês verem aí no canal O vídeo da Cinderela falando Oi, amiga Tô tão chateada De longe eu vi pela sua carinha Que você não tava bem Eu aposto que é por causa daquele seu ficante Que não vale nada, né? Amiga, você valoriza Ele não presta Larga dele Você tem razão, Cinderela Eu vou apanhar vergonha na minha cara E não vou mais ficar correndo atrás dele Ih, ruiva Disfarça Olha quem tá vindo lá Aqueles tropícios Finge que não tá nem vendo Ai, meu Deus Ele onde? Ah, é ele mesmo Eu tô indo lá, amiga Mas meu Deus do céu Junta falar Oi, lindo Oi Você veio ficar comigo? Não, vou ter que dar uma saída Hoje tem jogo de futebol Depois tem uns frasquinhos com a galera Mas eu volto aí qualquer dia Nossa, e quanto tu vai me pedir em namoro com meu pai? Ah, em breve Eu quero casar com você Oh, não Tchau, tô indo, tá? Tchau, é com Deus Ai, ele me ama tanto Ai, que raiva que eu tenho desse ordinário Que tá tão ruim isso nele E a ruiva Outra em bobo Só parece que gosta de sofrer Tá vendo? Ela é uma vaca atriz Ela é uma vaca conselheira, gente Além de dar lucro, ela é na fala Baronesa com a sua lindeza aqui passando Aí o Fábio já vai marrando aqui Isso aí, pessoal Tio Chicão, a gente vai colocar a ordem na cinderela Chega ali pra você ver, ó A mamãe, a filhinha e o dono O Fábio lavando aqui os peitos das vacas Tirar a poeira Mal bezerro ainda vai mamar ainda Quando tem chuva, a gente tira o barro Quando tem sol, a gente tira a poeira Sempre lavando Olha lá a Pozo Alegre Tinha gente perguntando dela esses dias aqui no canal Olha lá ela coçando a cabeça lá, ó Só que ela tá desmamada do leite da tarde Tira dela só cedo A medalha também Aquela que tá do lado, minha vaca Também tá tirando só cedo dela Porque ela tá dando muito pouquinho leite Tá desmamando já O Fábio tá pojando a megacena Ela é a preferidinha aqui do canal Essa bezerrinha aqui, ó Trouxe um cafezinho aqui pro Tio Chicão Que eu acabei de passar Aí ele tá colocando o leitinho aqui da Cinderela Tira bonito, Tio Chicão Tira bonito Então, mas eu gosto de obedecer as pessoas Principalmente as pessoas que eu respeito A Maria mandou eu tirar bonito Mais alguma coisa? Ai, mas nem se tirar bonito Tô queixada de leite tava muito feia Ah, você tava falando leite? É Não, mas eu tô ficando velho E ela falou pra mim se tira bonito Ah, realmente Ele é o bonito mesmo Ah, cara, ela mandou Valeu a mão que bonito Tem aqui o Fábio Ah, vai ele lá Bonito só as coisas de coração Porque o resto É porque eu ia gravar o close do senhor Tirando uma guixada na espuminha Assim Ah, mas eu vou estudar pra fazer isso aí Olha, gente Como é que fica bonita essa cena, ó Alguém quer uma canequinha de café com leite Espumadinho aí, gente? Aí, ó Só Tá até derramando, ó Não, eu não vou riscar uma lampida aqui Porque vai Oi, gente A Cinderela é uma vaca tão diferenciada Tão atriz Que ela desce até a escada Vou mostrar pra vocês Olha aqui, ó Tá vendo essa escada aqui, ó Olha aqui, gente O caminho dela é diferenciado, ó Bonitona desce pela escada, gente E vai lá pro pastinho Que tá só ela Sempre tem um piquete Que é só pra ela Ela é danada mesmo E olha aqui Ela entrando no piquetinho dela aqui, ó Tem gente que fala Que eu sou fachada Que eu fico aqui na roça Só pra gravar vídeo Mas aqui não, gente Aqui é caipira de verdade Eu ajudo meu pai a tirar leite Desde seis anos Eu vou mostrar pra vocês Isso aqui, ó Tirar leite não é fácil Não é só puxar Que o leite sai, não Isso aqui tem que ter as mães, gente Só que eu tiro assim, ó É quem é acostumado Tirar desde criança Aqui, ó E outra Detalhe Eu tô caindo grande Você não machucar a vó Com a unha grande Você tem que tirar só com o dedo Então tem que ter mais pressão na mão ainda Pra conseguir, ó Agora o desafio Esses marmões Que fica falando Eu ia tirar leite meu aqui Ó, tio Chicão aqui tratando os bezerros Colocando silagem Ia estar tudo aqui esperando Passa o dia no passo Mas a silagem ainda Tem espaço pra ele ainda As galinhas também gostam da silagem Gostam Aquela vaca tava aqui junto com os bezerros Aí eles abriram aqui a tronqueira de cima E ela funciona como um cercador Vocês viram? Terminamos o leite aqui O Fábio tá lavando a ordeinha É uma canaiada Uma coiseira Não é fácil lavar a ordeinha não, né gente? Às vezes as pessoas acham que a ordeinha Nossa, o cara lá tira o leite rapidinho Ele tira o leite da ordeinha Maravilha A máquina é perfeita Coloca ela no peito da vaca As vacas se sentem até mais à vontade Porque elas apertam o peito da vaca O suficiente pra ele sair Coisa que às vezes na mão A gente ficava passando um pouquinho do limite Mas na hora da limpeza da ordeinha É mais ou menos uma meia hora Pra você limpar dois latão E quatro Quatro teteiras aqui A faxina da ordeinha Tem que ser bem feita O resto do leite fica na ordeinha Se você não tirar amanhã Já estraga o leite Mas assim também é a dona de casa, né? Ela faz o jantar Faz o almoço Aí depois que todo mundo almoça Às vezes um vai tirar uma soneca O outro vai descansar um pouquinho E ela vai ter que lavar a louça Pra preparar a outra refeição A vida é cheia de coisas boas Mas tem uns momentos meio complicados Mas graças a Deus Tem mais coisa boa Do que coisa complicada, né? O segredo é focar no lado bom das coisas, né? Exatamente É aquele negócio que o tio falou ali mesmo Nada é tudo Só rosas, né? Tem uns espinhos também É Então é uma coisa que nem a ordeinha Que deu exemplo É uma coisa que ajuda muito a gente Mas tem a parte ruim Que é essa lavagem aqui, ó Tem que ser muito bem lavado Muito bem arrumadinho Porque senão perde o leite É a mesma coisa que nem o tio falou Da dona de casa A comida que ela faz É uma benção de Deus Sem a refeição Como é que a gente faz, né? Não só a dona de casa Como os homens também Que cozinha, né? É uma benção a gente ter a refeição ali Mas tem as louças pra lavar Tem muita coisa pra fazer E a mesma coisa a gente na vida, né? Às vezes a gente fica esperando Naquele negócio Fala assim Ah, eu quero muito aquilo Eu quero muito aquele carro Que eu tô louco pra comprar Que não sei o quê Aí você compra o carro Você vê que você tem que pagar O imposto do carro Que o seu golzinho Que era mil real Você pagar Nossa, tá caro Agora você vai pagar uns cinco mil Tem que pagar o seguro Porque se o ladrão vier roubar Você perde o seu capital Que você deu no carro A gasolina aqui É toda vez que você vai sair É mais caro Então é aquilo Tudo na vida Tudo que você tá querendo alcançar Você pode ter certeza Tem as partes ótimas Mas tem as partes difíceis também Então se prepare pra essas partes E agora Só pra concluir o assunto aqui Segundo o Flávio Não é só as rosas Eu tenho um destino Mas eu ainda vou mais além Não é só as rosas Tem a Margarita Tem a Sucena Tudo é nome de gente Não é só a roça Gente, na nossa vida Tudo tem a época E o tempo certo Aqui nós fizemos essa cerquinha Que nasceu um pezinho de pranto Do lado aqui Um pezinho de joar Esse pezinho de joar Nós gravamos ele em vários vídeos Nós respeitávamos ele Por causa da sua bonita Que tinha As folhas verdinhas Aí um belo dia Eu cheguei de tarde aqui Observei ele Falei, amanhã cedo Eu vou convidar a Maria Pra nós fazer um vídeo Ele tava com bastante flor E bem verde E como aqui já tá ficando Essa área aqui é limpa Não tem nada verde Ele tava realçando bastante aqui Aí quando eu chego No outro dia cedo aqui Passei pra lá Passei pra cá Só que eu não cumprimentei O pé de joar não Passei pra lá pra cá Aí quando eu desço De cima pra baixo Aqui que eu bato os olhos Cadê o meu pé de joar Aqui Aí já havia pranchado Do outro lado No tipo Aí eu questionei Primeiro Foi o Tchão Falei, Tchão Você que me cortou O pé de joar aqui Aí o Tchão falou Não, não foi eu não Falei, mas se não foi Você, foi quem? Aí eu fui tomar O café da manhã Aí o sexto sentido Da Maria Já tinha ouvido A minha conversa E já tinha descobrido Aí ela falou Bote o Tchão Mas eu sinto muito Eu não deveria ter feito isso Mas é que ele estava Cheio de largata Então eu Como eu não tenho Problema com largata Eu achava Que podia continuar aqui Mas ela tem um medo De largata Que morre Então ficou por aí Então na vida é assim É interessante a história Tem um vídeo, gente Da hora que eu achei A lagarta Fiz o Fábio cortar Vou colocar aqui Pra vocês verem Quem disse, cobra Cobra Que o tamanho do madrugato Tem ali Ah, madrugato É desse tamanhinho Queira, amargada Que coisa mais feia Ai, pode cortar esse mato agora Você que mandou plantar Esse trem aqui Pra você comer joar Que você gosta Não posso mais joar Pode cortar Cortar como? Pega a coisa E você vai cortar Para, eu vou cortar Pode cortar Agora que vai produzir Esse bicho Bola pra dentro Atrás de mim Pode cortar Você acha que o bicho Vai sair daqui Vai andar quase 5 quilômetros Pra chegar na sua casa? Pode cortar, amor Eu quero que corta Tô cansada Trabalhei o dia inteirinho Não vou cortar Ah, tá pegando essa mão Não, na folha Não É, antes do pé de uado Que é a mulher Por causa dessa largata Por causa dessa largata Tá morando no pé de planta Ele foi pro vinagre Coitada Tá vendo? Dica com quem tu andas Que te direi quem é Viu? Ele misturou com a lagarta Então só Eu achei Agora não Agora eu já acostumei Mas ficou Nos primeiros dias Tava tão vazio Aqui ó A hora que eu subia A hora que eu descia Eu desviava dele A ponta dele Já tava aqui no corredor Então eu passava desviando dele Aí não tinha nada Pra me desviar Aí eu comecei A sentir saudade dele Nos três primeiros dias Que agora a saudade já passou Mas e a vida é assim Bobeou dançou É, infelizmente Ô tio Chicão E agora o serviço pronto Mas antes do senhor ir Deixe pra gente aí A sua reflexão do dia Ô Maria A reflexão do dia hoje é legal Tem uns fatos na nossa vida Que é bom sempre nós lembrar Quando nós chegamos neste mundo Nada nós trouxemos E quando nós for daqui Nada iremos levar E estamos ficando por aqui Obrigada a vocês que assistiram Até o final Não esquece de deixar o seu like Seus comentários Compartilhe o link Pra que mais pessoas se inscrevam E conheçam nosso canal Segue a gente lá no Instagram Eu, Maria Ruiva da Roça E a conta oficial do casal Arroba Ruiva e Fábio Volte sempre pra nos assistir mais vezes Beijos Fica com Deus